Se tiver, vai tá aqui em cima, se for. Alguém aí de trás, mira aí. Fica a mirada aí de trás. Vou subir. Cai aqui de cima. Matei, matei. Porra, porra. Três deles só, mano. Que no mais, tu fala. Se o cara passa, ele vai me pegar e só passa. Não, se eu dar pilastra, entendeu? Eu rolo... Como assim, meu filho? Tem um gambá no porro da tua casa e tu não foi atrás dele ainda, não? Aí, porra, matou um. O cara abriu sozinho. Só vai ir, mano. Toma aí você, Vidi. Toma aí você, Vidi. Toma aí você, Vidi. Ó, vou fazer contagem, vou fazer contagem. Vou fazer contagem que vocês fazem, tá? Nossa, que ela tá roxando. Três, dois, um, gol, gol. Nossa, que ela tá roxando. Tão flodando a ferida, ó. Tomei um adeto. Nossa, o Vidi foi? MD foi. Fudeu, rapaziada. Ai, meu Deus, rapaziadinha. O Pupô nem precisou abrir. Então não acabou hoje, não. O Pupô, ele consegue abrir e matar o cara. Eu acho que o Pupô, ele consegue abrir e matar o cara, não? Matou, ó. Matou mais um. Agora é F, chat. GG. Manda aí três. Manda aí três, não vale a pena. Nossa, o Ferize morreu também, certeza. Ó o Ferize, ó o Ferize. Meu Deus, STX morreu. O que é que o STX fez? O Guerra morreu. Aí, ó o Pupô morreu. Calma, o Pernicudo tá vivo. Calma. Calma. Amassa, chefinho. Amassa, chefinho. Mexe a filmação.